Um movimento político e social de inclusão de pessoas de diversas orientações sexuais e identidade de gênero tem uma sigla repleta de letras, né? Começou com LGBT, depois LGBTQI, depois LGBTQI, bem, ficou agora LGBTQI a mais. E a gente vai entender um pouco sobre isso, o significado de cada uma dessas letrinhas e a importância que elas também têm. Para isso, a gente conversa com o Emílio Moron. Ele é coordenador da Casa Miga. Casa Miga. Muito obrigado, Emílio, por ter aceito o convite da nossa produção e, na manhã de hoje, falar de um tema que é um tema, a nosso ver, muito importante. A gente pode imaginar o quanto pessoas como vocês, que são cidadãos, que geram empregos também, que são trabalhadores, sofrem no dia a dia, começando no seio familiar e depois na rua, na sociedade. Por isso, nosso muito obrigado por você ter concordado em vir bater um papo aqui com a gente. Sinta-se bem-vindo aqui na Rádio Diário. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos começar com a seguinte informação. O que é a Casa Miga? A Casa Miga é um projeto de acolhimento de pessoas LGBT, sejam elas brasileiras, refugiadas ou migrantes. E elas, quando essas pessoas chegam lá, elas têm qual tipo de atendimento? Então, elas chegam no nosso serviço através dos parceiros, a KINUR, a Cáritas, a UNF, para diversas agências que trabalham conosco, das Nações Unidas, e através da página do Manifesto e das redes sociais que chegam para nós pedidos de acolhimento. Esses pedidos são triados pela assistente social da Casa, todos voluntários. E, a partir do momento que chegam na casa, nós verificamos quando são estrangeiros, se eles têm toda a documentação, se eles precisam tirar alguma documentação. Nós verificamos a questão de saúde, de fazer todo um check-up geral das pessoas, para ver que necessidades eles têm de saúde, as necessidades de ensino médio, de escolaridade, se eles têm o ensino médio completo, se eles precisam ter o ensino médio completo. E aí nós vamos buscando com os parceiros, cursos, profissionalizantes, ao mesmo tempo que aqueles que precisam do ensino médio vão fazendo a etapa de concluir o ensino médio. Tá. E há quanto tempo essa casa, miga, existe aqui em Manaus? Bom, o projeto começou em fevereiro de 2017, abriu as portas em agosto de 2018 e está aberto até hoje. Então, temos um pouco mais de um ano e cinco meses. Há outras semelhantes no Brasil? Sim. Nós tínhamos um fórum brasileiro de casas de acolhida para LGBTs. Atualmente, são 12 casas. E nós, através desse fórum, que foi criado em São Paulo ano passado, nós estamos vendo para criar, pelo menos, uma casa de acolhimento por estado, nas capitais. E, a partir de que tem essas casas nas capitais, procurar criar casas nos interiores e em outras cidades desses estados. Atualmente, quantas pessoas estão ali na casa? Atualmente, nós temos cinco pessoas na casa amiga. Na verdade, daqui a pouco a gente vai ter seis, porque a Valéria Soares, que é a nossa assistente social, está indo fazer uma triagem. Então, nós temos seis pessoas. Nossa capacidade máxima é de 16. Tá. Ainda há pouco, tu citaste a Acnur, que é o braço das Nações Unidas para refugiados. Isso. Em que apoia? Então, a Acnur, ela entrou com apoio em mobílias, apoio operacional. Então, ela ajuda muito na captação de parceiros para o projeto. Ela nos ajuda com capacitações da equipe, porque, apesar de... Eu sou internacionalista, o Gabriel, que é outro coordenador... O que é o internacionalista? É o bacharel em relações internacionais. Sim. Eu sou formada em relações internacionais e a minha especialidade são direitos humanos. Mas eu tenho esse conhecimento, mas os outros coordenadores que não são internacionais, não tiveram essa possibilidade dessa faculdade, tem outras faculdades, precisam ter esse conhecimento também. Então, a Acnur, ela fornece para nós capacitações recorrentes sobre gerenciamento de abrigos, porque nós abrimos o abrigo, nós tínhamos tudo no papel, mas na prática é algo um pouco mais complicado. Então, ano passado, três de nossos coordenadores passaram por uma capacitação de gerenciamento de abrigo de pessoas vulneráveis. Então, nós estamos passando, através desse braço das Nações Unidas, por capacitações constantes sobre acolhimento, sobre diversidade, sobre como trabalhar a questão do refugiado, como trabalhar a questão do migrante e também do brasileiro. Correto. Bem, eu vou agora entrar numa situação um pouco mais delicada nessa entrevista. Você falou de seis pessoas que estão acolhidas lá. E como é que essas pessoas foram parar lá? Elas, por serem da comunidade LGBTIQ+, elas foram expulsas de casa, elas sofreram algum tipo de violência na sociedade. De que maneira, de repente, elas foram para casa, amiga? Então, os nomes abrigados, eles sempre caem em algumas caixinhas de violência. Nós tivemos abrigados que foram expulsos de casa, pela família. Nós tivemos abrigados que estavam em outros abrigos, isso eu já me referindo aos refugiados. Os brasileiros, todos eles que estiveram na casa amiga, todos eles foram expulsos de casa. Seja da casa da família, seja de casa que alugavam, seja do lugar que eles estavam, eles foram expulsos. Eles chegaram na casa amiga através das redes sociais e de contatos que nós temos, que informam, olha, eu fui expulso, preciso de abrigo na casa amiga, nós atendemos e abrigamos. Nos refugiados, alguns deles já estavam em alguns outros refúgios. Alguns da rodoviária e o maior problema é que eles sofrem preconceito nesses outros abrigos. Por parte dos abrigados. Por exemplo, venezuelanos, haitianos, nos próprios abrigos de venezuelanos e haitianos, só pelo fato deles terem a orientação sexual deles lá diferenciada dos demais, sofreram também problemas. Sofrem. Nós ainda não tivemos haitianos na casa amiga, nós tivemos apenas venezuelanos e cubanos. Cubanos. Isso. E eles relataram isso. Eles relataram isso. Então, nós tivemos muitos problemas de agressão a mulheres trans, que acabaram indo para a casa amiga. Nós tivemos problemas com pessoas gays um pouco mais afeminadas, que também tiveram esses problemas nesses abrigos. Nós tivemos problemas de chegar a vias de fato. Então, pessoas que estavam em abrigos, que estavam na rua, foram agredidas. Teve o caso de uma abrigada que foi agredida por mais de 15 pessoas, rasparam o cabelo da menina. E essas agressões partiram de quem? De compatriotas. De compatriotas. Nós tivemos um brasileiro recentemente que foi agredido no centro. Então, varia. Você está na rua, você está correndo risco de ser agredido se a pessoa acreditar que você é membro da comunidade LGBT. Porque não necessariamente LGBTs que sofrem LGBTfobia. Nós tivemos em São Paulo o caso de um pai e um filho que estavam abraçados e o pai e o filho tiveram a orelha de sapada. Irmãos gêmeos que se abraçaram e um deles foi morto. Apauladas. Porque acharam que era um casal e eram gêmeos. Então, assim, o simples fato da pessoa aparentar ser LGBT ou ter uma atitude fora do que se entende por atitude ideal de homem ou de mulher, a pessoa acaba sendo agredida. Emílio Moron, você já enfrentou situações como essa? Eu já enfrentei. Eu tive, recentemente, eu tive um problema, estava saindo do meu condomínio e um rapaz veio com um borrifador e tocou um líquido na minha cara xingando porque eu estava ajudando venezuelanos. Então, assim, isso não foi por ser LGBT, foi por ajudar refugiados. Eu estava, na época, com uma bolsa que tinha o logo da Knur. Eu sofri essa agressão mais recentemente. Em 2017, um rapaz, perto de uma condomínia, infelizmente não tem câmeras, tentou jogar o carro gritando que, quando o atual residente do Palácio do Planalto chegasse ao poder, ia começar a caça aos LGBTs. Eu estava com uma camisa do Manifesto LGBT. Então, hoje, por exemplo, eu não estou vestindo camisa que identifica nada de LGBT, mas eu estou com a minha bolsa cheia de bótons, da Casa Amiga. A gente pode mostrar a tua bolsa aqui? Pode sim, da Casa Amiga, da Casa Amor. Mas a camisa, você prefere não mostrar? A camisa, eu preferi não usar mais, que é para não dar chance. Mas, mesmo assim, sempre eu tenho alguma coisinha que tem LGBT destacada. Porque eu me recuso, eu passei, depois de uma conversa com os amigos, eu me recuso a mudar os hábitos, simplesmente porque posso ser agredido por alguém. Eu prefiro arcar com risco, e isso sou eu, porque eu sou meio doido das ideias, mas eu prefiro arcar com risco do que ficar me escondendo. Esses, eu vou chamar de bótons, está escrito um End Securité, da Knur, né? Da Knur. Tem aqui o da Casa Amor, que é uma mistura de casa e amor, Casa Amor, não é isso? A Casa Amor fica, se não me falo a memória, em Sergipe. E tem fórum de casas de acolhida LGBT+, e da Amiga, Casa Amiga, que é esse daqui e de outros lugares, né? Sim, Casa Amor fica em Sergipe. Então, você decidiu não usar mais na rua a camisa? Em determinados horários. Por exemplo, se eu vou para uma reunião mais à noite, mais seis, sete da noite, que eu sei que eu vou voltar tarde nessa reunião, eu prefiro não utilizar. Mas eu vou com a minha bolsa cheia de bótons. Se eu vou para uma reunião que é mais de manhã, mais de dia, eu não vejo problema em utilizar. Eu vou até com uma pulseira que eu tenho, que tem uma bandeira LGBT de uma grossura, acho que tem uns 15 centímetros. Então, cobre o braço, eu vou. Mas a gente tem gente que prefere não dar sinal que é LGBT, porque já corre um risco grande de ser agredido. Qual é a tua opinião sobre essa rejeição da sociedade ou parte dela em relação à LGBT? Eu acho que é falta de educação, no sentido de conhecer. Porque eu lembro que eu li essa frase no livro, o desconhecido lhe dá muito medo. O desconhecido, ele aterroriza pelo fato de que você não sabe o que pode vir dali. Então, muito do preconceito contra a população LGBT, eu atribuo à ignorância. E aí nós temos que entender que a ignorância, ela é, às vezes, optativa. A pessoa opta por ser ignorante, ou ela é endêmica, ou seja, ela não teve educação na escola, em casa, para a diversidade. Entendi. Que é algo que seria resolvido com a educação sexual nas escolas. Como é que o abrigo casa-miga se mantém? Através de doações. E quem está ouvindo a gente agora, como pode ajudar? Então, nós estamos atualmente com uma vaquinha online, no Instagram, no arroba casa-miga LGBT, que nós estamos procurando arrecadar 10 mil reais para nos mantermos pelos próximos dois meses. Todo esse dinheiro arrecadado nessa vaquinha é para pagar contas de água, luz, internet e aluguel. A casa é alugada? A casa é alugada. Como valor do aluguel? Dois mil reais. Dois mil reais. Nós temos gastos por mês de cinco, em torno de cinco mil reais. Esses são gastos fixos? Fixos. Então, a vaquinha é exclusivamente para os gastos fixos da casa. Nós não... A coordenação de voluntários que trabalham na Casa Amiga são todos voluntários. Ninguém recebe para trabalhar na Casa Amiga. Todos dedicamos nosso tempo de forma voluntária. Há um contato nas redes sociais? Sim, sim. Telefone? Bom, telefone. São os telefones dos coordenadores, né? O meu é o 92, que é o dedo do Amazonas, 991-84-6380. Que podem entrar em contato comigo. Eu cuido da parte de parcerias, enfim. 991-84-6380. 80. Entrando em contato comigo, eu posso passar o contato dos outros coordenadores que trabalham com áreas específicas. E também pela página do Manifesto LGBT, página do Casa Amiga... Manifesto LGBT. Manifesto LGBT no Facebook. A página da Casa Amiga LGBT também no Facebook. E o Instagram do Manifesto LGBT e da Casa Amiga. Emílio Moron, um dos coordenadores da Casa Amiga, que acolhe não só brasileiros, mas até refugiados nessa mesma situação, né? Pessoas que vão pra lá, muito obrigado por tua participação, por tua vinda aqui de bater um papo com a gente e esclarecer, colocar esses pontos tão ruins que vocês sofrem, né? Além da família, até da sociedade também. O que nós esperamos é que as pessoas, elas, pelo menos respeitem, né? Se não concordar, e a gente também até tenta entender, mas que pelo menos respeitem a vida das demais pessoas. Muito obrigado. Melhor que agradeço. Essa entrevista, ela aconteceu porque o nosso colega aqui, o Bruno Mazieri, veio fazer um trabalho um dia desse aqui sobre isso. Ele tocou nesse assunto e a gente, pô, vamos trazer o pessoal pra cá. Ai, que bom. E é por isso que você está aqui. Obrigado, Bruno Mazieri. Tá bem?